Olá amigos, como estão? Tranquilos? Partindo para mais uma jogatina dos queridíssimos jogos de terror Dessa vez o jogo chamado Ice Como vocês podem ver no canto tem para Android e para... Ice Ice, olhos, não Ice de gelo Tem para iPhone também e para Android, essa porcaria, mas acho que é diferente Esse jogo eu vi numa reportagem que algum site sobre jogos indie fez Falando sobre esse jogo, que é um... De todas as cópias de Slender, esse daqui é o que se sobressai, é o mais tenso mesmo Não sei se é mais tenso, mas é que ele lembra bem Amnésia Tava na... Como é que é? Na reportagem Então eu falei, pô, se lembra Amnésia, o bagulho deve ser louco, né? Então bora partir para esse game aqui Eu sou uma bosta É, basicamente 1h13 e 38 da manhã Eu só quero conversar sobre Breaking Business O que é Breaking Business? Não sei Já chequei para você Você pode conseguir pelo menos 20 sacolas Eu tenho a chave da frente da porta Da porta da frente, no caso Alguma outra coisa? Faça um mapa, aquele lugar é grande Saiu Ou seja, eles estavam no bate-papo planejando um roubo, pelo que eu entendi E nós que vamos roubar Nível normal Encontre pelo menos 20 sacolas de dinheiros Então volte... De dinheiros De dinheiro Então volte para a saída Se encontra Se esconda Ou Fuja das ameaças Preserve sua estamina Para situações mais difíceis Use o mapa e os olhos E os olhos e olhos para se mover com cuidado Às vezes que a gente fala Eu estou com dor de garganta E com febre Mas aqui O mundo não para Sei lá Qualquer coisa Isso é verdade É sério, cara Eu quase faleci Não dá para agachar Ai, cara Eu não posso falar em falecimento Que o cara já Já achei uma sacola de dinheiro Eu sou Como é o nome De uns ladrões Pressione M Para ver o mapa Então o mapa vai abrindo Conforme eu vou jogando É isso Nem sei onde eu estou Mas estamos aí na atividade Cara, essa sensibilidade está monstra Deixa eu abaixar aqui Pelo mouse mesmo Abaixei É isso aí Caralho Isso é rápido mesmo Que é? Está pensando o que? Como abre? Push the door to open Tá Nossa Eu abro a porta com a cabeça Eu sou cabeçudo mesmo Dou uma cabeçada na porta e abriu Vai que você não tem braço Não Eu estou segurando a lanterna Na verdade a lanterna deve estar acoplada no meu ombro Pelo que eu estou percebendo Vai que você está segurando a lanterna com a boca Olha, cara Sinceramente Ou ela está na boca Ou ela está no meu ombro Não está na mão nem a pau Deixa eu dar umas cabeçadas nas portas aqui Opa, mais um saco de dinheiro Achei dois já Então é parecido com o Slender Nesse caso aqui de Caralho Passar embaixo da escada é uma sorte Foda-se, bora Passei Mais azar do que você já tem E apertei o quê? Tá Eu apertei Eu não entendi porra nenhuma Eu peguei um olho Que me deu uma visão monstruosa Por algum lugar Que eu nunca vi na vida Entendi tudo que você falou Nem eu entendi, cara Mas estamos aí, né Essa daqui é essa abre É uma janela Alguém tacou o olho na porta Caralho Tá tudo tremendo aqui Caralho, não estou curtindo esses barulhos aqui Estão muito tensos Alguém vai começar a tocar esse piano Estou ligado Decker Brothers É tipo os Jonas Brothers Só que Decker Olha Mano, essa casa aqui Ou ela tem uma síndrome de terremoto Ou ela tem Alzheimer Alzheimer é o que treme? Qual que treme? Sei lá, velho Ai, caralho Que que é isso? Run! Eu morri! Que porra é essa? Mas que porra de jogo é esse? Eu morri! Porra! Você não correu, mané? Nossa, palhaçada, cara Eu não sabia Nossa, brincadeira, cara Eu vou por outro lugar aqui Deixa eu abrir aqui Onde é que tinha uma sacola de dinheiro? Tinha uma por aqui, não? Não era aqui? Acho que não Sei lá, não curti Então, ó Tinha um bicho aqui da outra vez Agora tá suave, né? Muito engraçadinho Já peguei mais uma sacola de dinheiro Espetáculo Eu não entendi ainda qual o sistema daquele bicho, velho Tipo um vampiro muito louco Para, para Já peguei três Vampiro doidão Vampiro doidão, velho Sou vampiro doidão Para, para Oi? Toca Raul Nossa senhora, velho O moleque desenterra umas coisas que nem Já peguei Ó, mais um olho Pressione Q para ver Alguém tem que ter cultura nessa, canal Alguém, né, velho Tá, esse olho Mostra o quê? Eu não sei, velho Eu não sei o que que essa porra desse olho mostra, velho Eu gostaria muito de saber Ah, shift e corre Espetáculo Sobo ou desce? Eu vou pra cima Porque a gente quer subir na vida Sempre run, run Morri? Mas que porra de jogo? Porra, Void Tá de brinks, né? Vou parar de controlar o monstro O que é que você pode? Mano Falaram Eu pensei que eu fosse subir na vida Mas eu desci, velho Você subiu, realmente Foi pro céu Fui pra debaixo da terra, velho Na moral Puta que pariu Eu vou mudar um pouco o caminho Eu vou pra baixo agora Pra causa do que a coisa se eu morrer Eu não entendi o que é esse olho Será que é a visão do monstro? Pode ser Nunca saberemos Olha, isso daqui de amnésia não tem nada Tem um rato aqui Espetáculo É o rato borrachudo Depois eu que desenterro as parodas Não existia nem Sei lá, velho Será que não dá pra pegar um rato? Ia ser bom Imagina Tá, mais um olho Já peguei cinco O negócio de vinte O problema é que são um Ah, o bicho tá atrás de mim aqui Esse pai é a visão do bicho mesmo Ah, é mais um camuflado aqui Seis Ah, vai dar run agora Certeza, velho Esses barulhos Não tô curtindo não, velho O banco é só um bicho Pelo que eu tô vendo Então é de boa zooma De boa zooma É, é isso mesmo De boa na lagoa Não é como abre essa porta Porra, eu preciso encontrar uma chave É sério É não bastável ter que ficar procurando Sacola de dinheiro Tem que procurar chave também Puta que pariu, viu Esse jogo tá um espetáculo até agora Que barulho foi esse? É só o vento uivando Morro dos ventos uivantes Beleza, eu sobrevivi O andar de baixo aqui De boa até agora Já tô subindo de volta Run, run, void Void Eu sempre morro pra essa porra Filha da puta Respira, velho Respira Mano, não dá, cara Pra esse bicho aí Ah, e é aleatório Essas porras Esse saco de dinheiro Vai tomar no cu também E minha lante... Ah, achei uma chave Pelo menos já tem a chave do porão Então eu vou sair correndo pro porão Pra abrir aquela porta, velho E eu não vou usar os olhos não, velho Eu morro de qualquer jeito Isso, fecha eles Já deu, run Já deu, run Bom, você já sabe o que fazer, né É Run Tá, eu tô correndo Mas o bicho aqui O bicho tá me perseguindo aqui no turbo, velho Eu não posso entrar no porão Para de tremer Casa com um mal de par Que som da porra Ah lá, velho, eu tô sendo perseguido por uma cabeça, mano Ah, eu me tranquei Fuck Mas diz os freaks Ah, dá pra pular Eu acho que eu me fudi Eu acho E eu tenho a impressão Que eu tomei no cu Ah, tá O bicho tá lá em cima Pelo que parece Vamos ter certeza agora É isso mesmo Ele vazou daqui Agora eu posso ir pro fim Eu sempre pego seis negócios Você é um filho da puta, né, velho Olha que eu quero ver essa tua cara Nossa, legal Nada, sei lá Eu tô com oito negócios já, velho Esse daqui eu tô sucesso Run Ah, cara Ô, Void Diga Puta merda, né Quem foi que fez esse jogo aqui? Fui eu Desculpa, velho É, certeza Aí, o bicho tá vindo atrás de mim, ó Ele é tipo uma água viva Versão monstro, tá ligado? Não sei se você me compreende, mas Ai, caralho Para de tremer tudo Ah, ele tá atrás de mim Ele vai me ver Oh, my God Ele tá atrás de mim, caralho Corre, Alan Filha da puta Quantos eu já peguei? Dez? Tô na metade, hein Metade já foi Faltam metade Se é que você me entende aí Meus cálculos Sempre estão corretos Aham Por isso que você virou cozinheiro Nossa Ai, cara Esse moleque aí, né É um brincalhão, né, gente Puta merda Só verdades comigo aqui Você viu eu cozinhando? Você foi meio gay, cara Tá bom Você entendeu o que eu quis dizer, né Eu quis dizer que até agora Não achei nada E esse jogo aqui Até agora Não tá tão tenso Porque só veio uma cabeça Flutuante atrás de mim E a casa treme A casa é tipo A dança do Krell, velho Velocidade Velancidade Velocidade e casa Na dança do Krell Aqui Muito bom mesmo Esse jogo O cara que fez esse jogo Devia estar orgulhoso Oh Oh É sério, velho Ó, já peguei 14 de 15 Você sabe o que isso significa? Que o bicho vai pegar Basicamente Eu já peguei Eu tenho um andar de cima Ah, run Caralho Caralho, caralho Caralho Eu dei o run, velho Se o bicho vier atrás de mim aqui Não, eu já corri Eu já corri, velho Já sumiu Não para não Não para, não para, não para não Senhor Você tá aqui? Senhor Tá, acho que tá tudo sob controle Senhor Cara, e esse bicho atrás de você? Que isso? Não, ele não tá não Caralho, você falou Ah, ele tá sim Ele tá sim Ele tá sim Ele tá sim Vai se fuder, boy De caralho Que bosta de jogo, mano Eu vou me esconder atrás do piano aqui, velho Vai que ele pensa que eu sou um piano Tá, como é que eu vou me livrar desse bicho? Porque ele tá na minha cola aqui Hein, seu bostolho? Olha Como eu me livro? Seguinte Eu sinto ele informar, mas não tem como Tem um olho aqui, ó Ah, ele tá lá embaixo Eu tô tranquilo, então Beleza Tá suave Relaxa, Void Relaxa na bolacha Tranquilo no rio Nilo Fica suavão no corrimão, velho Ah, vai se fuder Esse bicho voltou, Void Essa água viva não me deixa, cara Essa água viva quer meu... Meu... Você é muito otário, né, velho Precisa me tratar assim? Se fodeu Filha da puta Beleza Eu vou ter que fazer alguma coisa acontecer aqui Beleza, eu tô suave Fazer alguma coisa acontecer Sim, já tô no andar de cima Tô no andar de cima Acredite se quiser E já vou pegar mais dois sacos de dinheiro aqui Caralho, já peguei? 16 Sabe o que significa? O que? Ai, quem tá atrás de mim? Ai, 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 ai 17, 18, 19 Não, não, não Não, morri Minha lanterna flutuou Eu sou um fantasma, na verdade Puta, que jogo ruim, velho Que jogo tosse E o que eu falei no início do jogo? Bota aí o replay Bota na tela aí Cara, velho Só vem uma... Ah, cara Só vem uma lambisgoia me perseguindo, cara Isso daqui não dá medo Eu só grito porque eu sou idiota mesmo, né Dá aquele friozinho na barriga e pá Ah, mas... Nada tão tenso Não, um piado mesmo Vai se fuder, maluco Caralho Para com isso Nada contra, by the way Só deixando claro aí Nada contra, né? Você até simpatiza, né? Não, não Esse é você Ai, 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 caralho Esse moleque é um brincalhão, né, gente? Vai ser engraçado É a última tentativa minha aqui Se não for Eu vou largar essa porra Essa água-viva aí Procurando amiguinhos Aqui sozinho, tá? Já peguei 5 de 20 Já peguei 6 de 20 Caralho, não dá dessas Caralho Ai, ai, água-viva Tá aqui Água-viva Ai, eu vou morrer Ai, caralho Nossa, pior que dá medo Essa porra, velho Bom, gente Esse jogo não dá medo Eu grito porque eu sou gay É o cara Porra, dá medo mesmo Ai, caralho Esse jogo foi O Zoyo Que, olha Dá medo, viu? O cara que fez essa entrevista Eu vou processar ele Que fez essa entrevista, não Que fez essa reportagem Vai ser processado É... E puta merda, viu? Esses jogos de pegar coisas Já deu o que tinha que dar Eu não aguento, velho Bom, é isso aí Eu espero que tenham gostado E até o próximo abraço E até o próximo abraço